Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jair Somorais. Pessoal, estou aqui em Arroio 30. Olha só, olha que bonita essa casa aqui. Essa aqui é a Casa da Cultura de Arroio 30. Eu estou com o Claudio aqui. Ô Claudio, prazer em te conhecer, velho. Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a conhecer Arroio 30, a capital catarinense da cultura italiana. Opa! Uma saudação italiana, que legal, Claudio. Show de volta. Por que Arroio 30? Muito bem, a história de Arroio 30, ela começa, ela inicia no ano de 1923, quando aqui chegaram os primeiros imigrantes italianos e descendentes de italianos. Quando aqui chegaram, não encontraram absolutamente nada. Apesar das promessas, né, propagandas enganosas que diziam que se viessem colonizar essa região, não só Arroio 30, mas toda a região foi parecida. Mas, enfim, aqui encontrariam a igreja, as escolas, encontrariam as primeiras casas, as estradas. E quando chegaram, nada disso existia. Aqui, em Arroio 30, existia, porém, o encontro de dois caminhos. Um que vinha da região de Videira, que na época se chamava Perdizes, e outro caminho que vinha dos Campos de Palmas, no Paraná. Aqui, muito próximo à Casa da Cultura, esses dois caminhos se encontravam, e seguia depois o destino a Joaçaba, que se chamava na época Cruzeiro. E devido a essa encruzilhada, esse encontro de dois caminhos, então os moradores chamaram inicialmente de Encruzilhada. Isso permaneceu até mais ou menos 1930, quando aí, esses moradores, todos italianos, descendentes italianos, semi-analfabetos, mas se alimentavam basicamente da polenta, o radicchio, e também animais da caça, animais silvestres, que na época existiam em abundância e era permitida a caça. Eles faziam a farinha, pegavam o milho, colocavam no pilão, socavam e faziam a farinha. Mas a farinha era muito pouco produzida, saia muito pouca produção no pilão e também não era de boa qualidade. Então, eles se deslocavam até um moinho na localidade de Bom Sucesso, distante de 18 quilômetros, e para chegar nesse Bom Sucesso, que era no caminho, para ir a cruzeiro, o caminho ia berrando um rio. Nós temos um pequeno rio que corta o centro da cidade e desemboca no rio São Bento. Então, até chegar nesse Bom Sucesso, esse caminho ele cruzava 30 vezes pelo mesmo riacho. Então, arroio significa pequeno rio. E 30 por quê? Daqui até o moinho, eles atravessavam 30 vezes o mesmo rio. Então, essa é a origem, o nomástico do arroio 30, é uma história esquisita, engraçada, mas é a nossa história. É uma história única, né? Única. Então, vamos aqui, Cláudio. Cara, que legal. Eu acho que quem preserva o passado vai fazer um grande futuro, né? Com certeza. Olha só. Um grande futuro sem o passado. Essa casa, ela foi construída, parece velha, mas não é tão velha assim. Ela foi construída para parecer velha. Ela foi baseada nas casas dos primeiros imigrantes que aqui chegaram. Então, as casas eram todas muito parecidas, claro que não desse tamanho, né? Mas tudo muito parecidas com essa. A cozinha separada do corpo principal da casa, é toda uma história que tem. Mas eu vou falar sobre isso quando a gente entrar na casa. Tá. Pode ser? Pode ser. Vamos entrando aqui. Eu fiquei muito... Como é que eu vou dizer? Muito... Esse aqui, na verdade, esse aqui é um detalhe, isso aqui é uma... O que é isso aqui, Conte? Essa aqui era uma prensa para fazer o engenho da cana-de-açúcar. Então, essa aqui era a prensa que moía a cana, né? Claro que ela foi preparada, um detalhe. Hoje aqui é um balanço, onde os turistas podem vir, podem sentar, podem se balançar. Então, foi preparado para ser assim. Mas as peças, elas são de um engenho de cana. Que o boi ficava rodando, é isso? Exatamente. Ah, que show de bola. Claro, nós temos a nossa ornamentação natalina. Escute, a ideia foi sua de fazer a Casa da Cultura? Foi, foi. No ano de 2008, se você quiser, até pode observar. Que é o plaque na venda. Ah, legal. Ela foi construída entre os anos de 2008 e 2009. Como eu disse anteriormente, não é tão velha, mas ela foi construída para parecer velha, para lembrar, né? Então, as primeiras casas aqui construídas. Casa do colonizador. É tu? Sim, senhor. Claudio Esprisigo. Esprisigo. Prefeito municipal da época? Da época. Ah, que legal, cara. É uma... O que o senhor sente de ter deixado esse legado aqui? Olha, se formos falar neste sentido, Arroi 30 tem... Hoje é a capital catarinense da cultura italiana. Eu trabalho... Só um pouquinho. Continuar. Então, se nós formos falar do contexto, da história, da cultura, das tradições de Arroi 30, eu me identifico muito com isso. Porque eu sou servidor público da área da cultura, já há 33 anos. E, neste período, eu fui prefeito também por três mandatos. Hoje eu só voltei à condição de servidor municipal. Muitas obras públicas nós aqui edificamos, também baseadas em arquiteturas, né? Em obras públicas importantes da Itália, das renomadas. Essa casa da cultura, que ela baseou-se na casa dos primeiros moradores que aqui chegaram. O portal da entrada da cidade, que foi construído baseado... Uma arquitetura baseada na ponte de Rialto, em Veneza, na Itália, né? Veneza é uma das cidades mais visitadas do mundo. E lá tem... Foi uma cidade construída sobre um arquipélago. Tem mais de 200 canais de água e mais de 400 pontes. A ponte mais importante, a mais imponente, é a ponte de Rialto. E nós, na entrada principal da cidade, fizemos o nosso pórtico de entrada baseado naquela ponte. A diferença com a de Veneza é que a de Veneza é um pouco maior e que embaixo daquela passa o rio. No nosso caso, aqui embaixo da ponte passa o asfalto. Mas assim, é uma arquitetura de Veneza, muito uma obra marcante, né? Para todas as pessoas que visitam a Rui 30. Também o prédio da prefeitura, né? Ele foi baseado numa arquitetura romana, mas não romana do tempo do Império Romano. Uma romana mais contemporânea. Nós temos o nosso centro de eventos, que foi baseado na arquitetura, é o nosso auditório, né? Moderno, muito amplo, moderno. A arquitetura externa foi baseada no Coliseu de Roma. Nós até falamos que é a primeira réplica do Coliseu de Roma no Brasil. Ele tem 10% das dimensões do Coliseu, né? E também informa o Val. Claro que no interno dele é um teatro, é um auditório, né? Mas o externo baseou-se, então... Então nós temos muitas obras públicas aqui que foram baseadas em obras da Itália. E também o fato de que no ano de 2000... Aliás, no ano de 1995, a Rui 30 tinha 97% da população descendente de italianos. Que ano? Isso no ano de 1995. Era um dado oficial. 97% era o município do Brasil com o maior percentual de descendentes de italianos. Hoje já não é a mesma realidade. E também no ano de 1993, nós iniciamos um projeto inédito no mundo. A Rui 30 foi a primeira cidade do mundo, fora da Itália, a implantar a língua italiana como matéria curricular nas escolas. Aqui a gente ensina a língua italiana das crianças desde a creche, né? Até o segundo grau. Então, e essas obras públicas que a gente foi edificando ao longo dos anos, então elevaram a Rui 30 como sendo a capital catarinense da cultura italiana. Poxa vida, hein? Show de bola. Aqui é um... O que é que é ali? É claro que... No papel da italiana, se não tiver vinho, se não falarmos de vinho, não pode... Também... Aí faz menção As primeiras famílias... Quando a Rui 30, ainda no início, até muitos anos atrás, todas as famílias de agricultores tinham o seu parral, a sua produção de vinho própria, né? Alguns para venda, mas a grande maioria para consumo próprio. Então aqui, esse pequeno monumento, esse pequeno chafariz, faz uma menção também a essa característica, né? Que era um dos primeiros italianos que aqui chegaram. Como chama? É... Agora você... Os detalhezinhos aí, o nome científico, tá aquilo que eu não sei dizer, mas eram ornamentos que todas as casas tinham... Você não é igual a esse, mas muito parecidos com esse. Ornamentos, assim, que as casas prodestiam. E cada um... E tudo feito manual, né? Era tudo manual na época. Cada um queria fazer um pouquinho mais bonito do que o outro. Então eram todos iguais, mas muito parecidos, assim. Se pegar nos fotos antigas, né? Do Arroi 30, você vai observar que as casas... Tem muito. Ainda tem, né? Nos inteirões ainda tem. Sim, algumas casas ainda preservam essa característica. O que nos chama a atenção é que no decorrer dos anos, as famílias começaram a demolir tudo o que era velho, né? Porque era velho. Hoje, a gente já tem a cultura, já tem a visão de que é preciso preservar e resgatar. Então, muitas famílias, especialmente no interior, começam, além de preservar, mas reconstruir da forma como era antigamente. Isso é um ponto muito marcante, muito positivo da nossa população. Legal. Pois é. E aqui, ó. Uma pedra, né? A pedra de um... De um moinho. Olha o tamanho dessa pedra, gente. Depois, no interno, vocês poderão ver, nós conseguimos resgatar as peças do primeiro moinho que foi construído em Arroio Trito. Inicialmente, levavam o milho para transformar a farinha em bom sucesso. Depois, aqui foi construído o primeiro moinho. Até pela distância, dificuldade, não existia veículo, tinha que atravessar 30 vezes. Construíram o moinho aqui. Aí era tanta gente para comer polenta que um moinho só não era o suficiente. Construíram mais um. Esse segundo moinho ele foi destruído por incêndio. Mas essas pedras que aqui estão e também outras que estão no interno aqui da Casa da Cultura que fazem parte do nosso museu são do primeiro moinho construído em Arroio Trinta. A data nós não temos exatamente certa, mas foi ali na década de 1930, nos primeiros anos da década de 1930. Então, vamos entrar aqui. O que é aqui? Então, aqui, se você me permitir, eu começaria mostrando até a cozinha. Ah, sim, com certeza. As casas, elas eram todas construídas com a cozinha separada do corpo principal da casa. Por quê? Por favor. Porque, como não existia, não existia fogão, eles faziam fogo parecido, muito parecido com isso aqui, no chão batido, a cozinha não tinha assoalho, como nós estamos agora aqui, então fizemos uma demonstração, era no chão mesmo, para não correr o risco de incendiar a casa. e também, como fazia muita fumaça, porque não tinha chaminé, não tinha fogão, não tinha chaminé, então era uma fumaça separada. Então, eles cozinhavam os alimentos aqui e daí levavam para o corpo principal da casa, na grande sala, para as refeições. Então, aqui nós temos alguns objetos da época, alguns objetos mais modernos, enfim, mas todos antigos aí que similizam a nossa história. Esse aqui já é o primeiro, que é a trempe, cozinhar na trempe, olha só, gente, no gancho, o pessoal que me assiste gosta muito disso. Esta aqui não, mas a gente tem uma das correntes que foi trazida, inclusive, pelo meu avô, da Itália, meu bisavô. Ah, da Itália. Nós temos uma original que não está aqui exposta e também a panela. O que ele trouxe de herança das velas e dos poucos pertence, uma corrente e uma panela também. e alguns objetos que no decorrer do tempo, claro, no início não existia rádio, não existia máquina de fazer macarrão, não existia televisões. Fale um pouco disso aqui, porque o pessoal, assim, aqui em Santa Catarina, Rio Grande, é muito comum, mas Brasil afora o pessoal não faz nem ideia o que é isso aqui. Ah, isso é uma máquina de fazer macarrão, né? Ela está instalada no lugar de fazer, né? Exatamente. Então, as pessoas, a nona, fazia a massa e aí é que precisa todo um mecanismo, enfim, ela era colocada dentro desse cilindro. Era uma massa que era amassada na mão, é isso? Isso, amassada na mão. Parecido com a massa de pão? É, mas é a massa do macarrão mesmo que é feito hoje, só que feita de forma artesanal em casa. Ela era colocada dentro do cilindro, aqui embaixo uma peneira, que tinha essa pista assim. Uma peneira, ó pessoal. E aí ao girar, ao girar aqui, ela ia descendo esmagando e saía o macarrão através dessa forma que tinha. Que show de bom. Deixa eu contar para o senhor, eu gravei 1.200 entrevistas e eu só achei uma, eu encontro às vezes esse objeto em alguns lugares e tal e tal, mas assim, montada é o segundo lugar que eu encontro. Assim, no lugar de fazer, sabe? Olha, é uma raridade isso aqui. a máquina de fazer macarrão. Isso. A máquina de fazer macarrão, show de bom. Aqui nós temos alguns objetos que foram levados por algumas famílias tradicionais. Você pode ficar a vontade. Esse aqui é família daqui? Família, exato. Família Antônio Sonaglio. Antônio Sonaglio, da comunidade da linha Valderde. Legal, olha só gente, eu vou passar aqui assim mais rapidamente. Vocês chamam de bucha esse aqui? Sim. Puxa, essa aqui na verdade era a escova, como é que é? A esponja. A esponja para lavar louça, para higiene pessoal do corpo, era o que, antigamente era o que se usava, basicamente era isso. E o legal que, o capricho de vocês, né, o catalogado, olha só, os objetos que... Quase todas as peças são catalogadas. Meu Deus do céu, olha só gente, é uma... Na verdade, é uma volta ao passado, né, para você entrar no... Olha esse banco aqui, ó. Não era cadeira, eram os bancos, Isso era banco mesmo, até porque também as famílias eram numerosas, as famílias eram grandes. as famílias eram grandes. Olha aqui, olha aqui, Existe energia elétrica, a forma de iluminação era o tiarim, temos alguns tiarim ali. Esse aqui é o tiarim, o senhor já falou? Tiarim, Tiarim, tiareto, olha só gente, esse aqui é um... colorador de roupas, colocado em cima do fogão, depois, quando começou a ter fogão, era colocado em cima do fogão, e com o calor, então enxugava, principalmente, os panos que se usava de enxugar louça, né, os panos utilizados na cozinha. Muito legal. Aqui, olha o tanto de objeto, olha só. Aqui, olha só, uma máquina de costura, né, bem antiga. Você veja bem, quem diria que uma simples cadeira de palha ia virar uma... Peça de museu. Peça de museu. Olha, nós estamos começando a... Nós estamos começando a ficar velho. Lá, mais objetos. Tá, show de bola, vamos para as próximas. Aí, depois que... a polenta, os alimentos eram cozidos aqui na cozinha, eram trazidos para a grande sala. A sala, normalmente, era uma peça muito grande, porque as famílias eram numerosas. Quando o Arroio 30 tinha 30 famílias, não é que esse 30 famílias tenha a ver com o nome de Arroio 30, né? Quando eu tinha 30 famílias, o meu avô e a minha avó maternos era o casal que menos tinha filhos. aqui em Arroio 30. Eles só tinham 9. Isso porque a minha avó teve 4 abortos, senão ela teria tido 13 filhos. A média dos filhos aqui era de 12 filhos cada casal. Mas teve uma que, inclusive, moravam aqui, onde está a Casa da Cultura hoje, e tinha 18. Era a família mais numerosa. Que família que era? Neze. Neze. De família Neze. E a menos numerosa do meu avô e a minha avó, de sobrenome. Só 9. Só tinha 9. A média, enfim, era de 12. Enfim, a grande sala, porque a família era numerosa, precisava, então, uma grande mesa, uns bancos, parecido com aquilo que nós vimos ali na cozinha. E também porque não existia nenhuma forma de entretenimento. Não existia rádio, não existia televisor, no início. Então, o entretenimento das pessoas era ir aos cultos, no final de semana, que uma vez era na casa de uma pessoa, no outro domingo de outra pessoa, e assim fazia um revezamento. A forma de ir ao culto era também uma forma de você poder interagir, conversar com as pessoas. E outra forma de interagir e conversar era fazer o serom. Alguns falam o filó. Nós aqui falávamos serom, mas é a mesma coisa. Que uma família ia visitar a outra. Nessas visitas, então, imagina, uma sala onde tinha uma família, 12 filhos, aí vinha mais um vizinho com mais 12, era bastante gente. Ali se reuniam para rezar, para conversar, contar piada, cantar, chupar cana, comer pipoca, enfim, o modo de diversão da época era esse. Então, uma sala grande para poder acolher a minha família, a do meu vizinho, e às vezes vinha mais do que um vizinho. Então, era uma grande festa. No anexo, então, esse era o objetivo. Aqui tem umas cadeias, porque nessa casa a gente também utiliza também para algumas atividades culturais. Nós temos aulas de música aqui. Então, em alguns momentos, em alguns dias da semana. no anexo aqui, então, da grande sala, onde ficava, eles diziam a dispensa, aqui nós resgatamos as peças do primeiro moinho, que é uma galeria dos ex-prefeitos, a galeria antiga, a galeria nova, está no prédio da prefeitura. Então, as peças do primeiro moinho que foi construído aqui, no início da época, da década de 1930. Mar, tem objetos aqui muito interessantes, digamos. Esse aqui, o que é? É uma peça colocada próximo ao moinho, que justamente ela servia para tirar as pedras. Ali temos as duas pedras. Elas precisavam ser afiadas, essas pedras. Quer dizer, picadas com... com... Mecanólico. com paleta, com martelo. Ela precisava ser... Ponteiro, né? Com ponteiro também. Precisava ser picada para ela poder melhor esmagar os grãos, porque são duas pedras, onde o milho ia caindo, e uma pedra girando sobre a outra, para poder, então, amassar o milho, moer, para sair a farinha. Claro que não era exposto dessa forma. E essa pedra, às vezes de tanto girar uma sobre a outra, ela ia perdendo o fio. Então, precisava desta... desta peça aqui, que se girava. Aqui eram as pedras, que são muito pesadas, e tem o ponto exato para... Pegar as pedras. Tirar ela do local, poder fazer o fio, e colocar de volta. E atrás, então, do milho, o caixão, a farinha era transportada através dos mecanismos, com correios, que eles estavam, e até o caixão, e ali no caixão, era coletada a farinha, e lavada para os cabelos. Muitos munhos, ainda existem, que são parecidos, tradicionais, artesanais, como esse. No município de Arroia 30, não mais. Então, você conseguiu nos refratar essas peças. está de parabéns, porque... Eu estou vendo peças aqui, eu sou acostumado a ver coisas antigas, tem peças aqui que não existem mais, por exemplo, uma peça dessa aqui, que era uma peça do dia a dia, o que era? O pegador de... Para pegar a farinha lá, que ficava... Você chamava de caixão, tuia? Eu chamava... Tuia veio... Vinha depois. Tuia já era mais moderno, no início era caixão mesmo. Caixão. Esse aqui era o caixão. Detalhe com dobradiça de... Olha só, gente. Que show de bola. Um pouco menos farinha. Legal. Aqui em cima... É porque também ele girava. Aqui, claro, está fechado, mas tinha tudo a peneira. Então, a farinha mais fina, isso ia girando, as correias também. A mais fina ia caindo no monte, a mais grossa e tal, e no final era o resíduo, que caia no local separado. Entendi. A que carregava, né? Exatamente. Lá embaixo, lá embaixo, quando saía a farinha, um outro mecanismo, girava essas correias, que iam subindo, transportando, que ficava aqui dentro, né? Que é a da pessoa. Botava e jogava aqui dentro. E daí a peneira ia peneirando. Uau! Que show de bola, hein? Esse aqui é o... Como que chama isso aqui? Então, aqui, o bocal onde que jogava... O bocal. O milho aqui. O início do processo era aqui, e depois, essas aqui estão as pedras, né? Ela ia girando, e conforme girava, também mexia aqui, e o milho ia caindo lentamente sobre esse buraco, em cima da pedra de baixo, ia se espalhando, e a pedra de cima ia moendo. Show de bola. O pessoal que está assistindo nós aí, não esqueça de deixar o like, deixar um comentário para nós. Puxa vida, hein? Agora, todo esse cuidado, todo esse capricho, isso é muito importante, até como registro histórico das coisas, né? Além do livro da história do nosso município, a gente tem... Nós vamos subir ou vamos descer? É, vamos... Vamos descer. Vamos inicialmente ao porão. Ao porão. Então, aqui, a gente tem registrado a nossa história. Peças das primeiras famílias que vieram, coisas antigas, coisas mais recentes também, mas isso retrata a história nossa. Então, aqui, o porão, na época, não existiam também materiais de construção. Ferro, areia, cimento, então, todas as casas, os alicerces eram com madeira roviça, né? E todas elas eram fechadas com taipas de pedra. Então, a gente fez isso aqui, também parecido à época. E no porão ficavam as peças, ferramentas, utensílios, agrícolas. Aqui a gente tem muitos que eu lembro daquela época, desde os mais rústicos, os mais primordiais, até alguns um pouco mais modernos. Ferramentas, utensílios, diversos... Nossa, meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor esteve na Itália já? Sim, senhor. É, e... O que os italianos trouxeram para o Brasil, essa... Toda essa engenharia, é o que se tem lá? Eles conseguiram fazer o que tinha lá aqui? É... Não tanto, porque, assim, a Roy 30, voltando um pouco, então, a Roy 30 não foi da primeira imigração. É 1923 que o senhor falou, né? De 1870 a 1890, que foi a grande imigração que trouxe os milhões e milhões de italianos para o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina, especialmente esses países. Eles vieram de uma situação de miséria, de muita fome, muita miséria. No nosso caso, eles vieram para a colônia Nova Veneza, especificamente no distrito de Treviso, no sul de Santa Catarina. Depois de 40, 50 anos ali estabelecidos, a mesma história começou a acontecer. Famílias numerosas, pouca terra para tanta gente, nova história de miséria, nova imigração, e aí vieram para a Roy 30. Então, alguns italianos que fizeram o percurso da Itália até Treviso, de Santa Catarina, vieram, fizeram uma segunda viagem aqui para a Roy 30. Mas a maioria já eram filhos desses italianos. Então, não trouxeram praticamente objetos da Itália, porque ficaram estabelecidos aqui em Santa Catarina por muito tempo. Alguns poucos objetos, sim. Antes eu falei da corrente, da panela que o meu bisavô trouxe da Itália, foi um dos objetos que veio da Itália para a primeira imigração e depois para a segunda. Mas assim, a tradição do trabalho, a religiosidade, isso tudo foi trazido pelos italianos na primeira e foram trazidos para a segunda imigração. E eu digo para os senhores também a questão desse desenho de casa, esses... Como é que eu vou dizer? A arquitetura. A arquitetura, isso. As casas, não. Na Itália, era muito diferente, porque quase não existiam casas de madeira. Ah, então eles adaptaram aqui. Exato. Foi adaptado aqui no Brasil, até porque a madeira era muito abundante, não existiam as ferramentas necessárias para fazer, talvez a tecnologia de fazer as casas como faziam lá. Então aqui a madeira, porque era muito abundante, as pessoas precisavam cortar o mato para poder plantar o milho, para poder... E aí toda essa madeira foi aproveitada. Então foi adaptado aqui. Na Itália, se você for hoje, você não encontra, é muito difícil encontrar casas de madeira. Até porque na época não era. Você vai lá hoje, é a casa onde nasceu o meu bisavô, ainda está lá. É uma casa de concreto, pedra, uma espécie de cimento da época. Enfim. Nossa, que show de bola. Eu quero dar uma filmada aqui para o pessoal ver. Tem muita coisa aqui. Esse aqui, esse aqui é um objeto que eu nunca mostrei no canal. O que que é? Isso aí é uma pá. Então, moí o feijão, o manguá, né? Isso aí é o manguá. E depois, então, para limpar o feijão que ficava ali sobre uma lona, sacos, enfim, alguma coisa. E aí, com essa pá, jogaram o feijão. O vento levava a panha, vamos dizer assim, nos abesivos. Olha só. Uma pá de madeira. Mas uma pá mesmo, né? Uma pá de madeira. Uma pá de madeira, olha só. Esse aqui, isso aí é um facão, uma espécie de facão de madeira que eles diziam para canchar a erva mate. para quebrar, no caso, né? Para quebrar, exatamente. Olha só. Esse aqui é um... Máquina de veneno para matar formiga, essa uva. Uhum. Máquina de plantar milho, já é moderno, né? É verdade. Olha só que massa. Isso aqui é balança, né? É. Como é que pesa essa balança? Eu tenho curiosidade. O senhor sabe? Não, não conheço o sistema. Não conhece. Olha só, gente. Essa aqui eu vi só uma vez e aí uma pessoa falou, ah, é uma balança. Essa aqui eu já conheço. Essa eu também conheço. Olha só. Eu queria mostrar a ferramenta mais rudimentar para debulhar o milho que existia aqui era essa aqui. Então, descascava a espiga de milho. Aqui tem um gancho. Então, você passava a espiga aqui e ela ia debulhando o grão. E depois... Espera só um pouquinho. Aqui. Ah, tá. Eu acho que aqui... Ah, aqui. Ficou melhor. Como é que é? Passa a espiga de milho. Descascava. Aqui tem um gancho. Você passava a espiga de milho aqui e ela ia debulhando. debulhando o grão. Essa aqui é a forma... A primeira debulhadeira de milho. É. Mais rudimentar que existia aqui. Debulhador de milho. Uhum. Depois, vem essa aqui mais moderna, né? Então, eu coloco a espiga aqui. Ao girar, ela ia debulhando. Depois, essa mais moderna. Uhum. Essa aqui também é de um sistema parecido com a Kermas, já moderna, com caixote, com cava espiga já descascada lá. O milho saia aqui. E, por fim, o que nós temos de mais moderna aqui é a trilhadeira. Então, essa já era uma máquina que revolucionou a história da agricultura da R-30. Hoje também é ultrapassada. não sei até o Irineu até onde que entra na história. Era da família do Irineu. Essa filhadeira era da família do meu pai. Ah, e foi ligada aqui pela família Biava, né? Oh, legal. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é uma... Uma carroça. Essa aqui é uma pequena carroça, digamos, né? Mas essa aqui era puxada por boi, digamos, né? A trilhadeira, sim. Aí, as carroças mais antigas mesmo eram o carretão. Carretão. E... Olha aqui, ó, gente, ó. Carretão com rodas e tal. Esse aqui, o que que é? Esse aqui eram ornamentos para as festas típicas que quando não existia não existia energia elétrica. Então... Pega aí, mais um, por favor. É, com um ornamento que a gente utilizava nas nossas festas típicas. A gente utiliza ainda hoje. Então, coloca a latinha, né? com a querosene ali para fazer a tocha do fogo para simulizar aquela época que não existia energia que eles faziam. Era dessa forma. Como que é o nome desse objeto? Ah, nós chamavam tocha, né? Tocha. Olha só, gente, ó. Colocava o negócio com querosene lá para... Isso, o negócio com querosene. E já uma carroça que daí era mais moderna. Aqui, esse cartão também para transportar as toras. Madeira, né? Então, puxada a boi também. Olha só. todos os tipos de... Para facilitar o transporte... Todos os tipos de serra. Olha só, gente, ó. Gadã e tal ali. Olha só. Para quem gosta... Para quem quer vir visitar a Casa da Cultura aqui, como que faz? É só chegar em Arroio 30 e procurar pela Casa da Cultura. Vai na prefeitura ou vem diretamente aqui. Nos dias de semana, normalmente é aberto. É aberto. E finais de semana com agendamento. Ah, tá. Beleza. Olha o pessoal do canal, você quer... Você liga na prefeitura de Arroio 30 e agenda... Esse aqui, o que que é? Esse é o ventolão. Ah, o ventolão. Inicialmente, eu usava aquela pá de madeira que nós falamos para jogar o feijão para ficar com o vento. Então, limpava a pá e os resíduos. Mais tarde, esse aqui veio modernizar. Jogava o feijão, debulhava também numa guarda, ensacava ele, colocava aqui e ao girar, essa peça, ela fazia o vento. Então, eu jogava a palha e os restos para aquele lado e o feijão saía então aqui na parte de baixo de forma bem limpa. Então, nós chamávamos de ventolão. Ventolão. O vento, limpava o vento. Legal. Esse aqui é um... Esse é um... covo. Covo, maneira de dizer... Corvo, né? Tem região que fala corvo. É uma armadilha para pegar peixe. Armadilha para peixe. E aqui tem muito rio, né? O pessoal se alimentava muito ou não de peixe? No centro da cidade nós temos o pequeno riacho que é o Arroi 30, né? Os limites de Arroi 30 com Salto Veloso, com Videira, com Iumerê, com Trezitilhas, temos rios um pouco maiores. O 15 de novembro, o São Bento, o Rio do Peixe. Então, rios até pequenos, mas para a época era muito utilizado essa armadilha aqui. E as pessoas se alimentavam de peixe, sim. Sim, olha aqui. Olha aqui, gente, olha. Tamanho dessa bacia. Essa bacia, ela tem um metro, né? O pessoal que está assistindo não tem noção, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo dar uma noção. Ela tem um metro. levava para a beira para a beira do rio para lavar roupa, né? cheia de roupa. Para trazer de volta. Para lavar roupa. Peneira. aqui uma pequena demonstração também. As casas todas, elas eram, não tinha telha, elas eram cobertas com tabuinha. Tábua de pinheiro lascada e colocada umas sobre as outras, assim, que era muito tranquilo, não tinha problema de goteira. Olha o detalhe, gente. Olha só. Tem alguma que é arroz e trinta cobertas de tabuinha até hoje? Não, não. Não, mas... Sabe quantas eu filmei? Duas. De mil e duzentos, duas assim cobertas. Uma que foi restaurada e a outra que eu encontrei, assim, que estava meio que caindo um galpão. Era um galpão, um negócio. Neste momento, não, as ferramentas. Ah, as ferramentas. Tá. Tudo coisa conhecida. Então vamos subindo. Do porão, a gente vai então para o soco. No nosso caso aqui, ou na época, as camas eram todas os quartos no soco. Os quartos, as camas, os guardadoras... Uma curiosidade. O seu avô tinha nove filhos. Quantos quartos tinha a casa dele? Mais ou menos? Dois. Dois quartos. Um para o nome e a nome e o outro para o filho. Claro que já são camas modernas, né? Aham, olha só, gente. Mas enfim, na época, o colchão com palha de milho, né? Ah, esse é um detalhe importante que eu queria mostrar. Olha só, gente. A palha do milho. E aí tem essa... Detalhe sem o caroço, né? Duro, assim, a lona, a lona, quase que diariamente mexiam. Às vezes aparecia algum carroço de um sabugo do milho, tinha que tirar. E também para uma vez por ano, mais ou menos, trocava essa palha porque ficava muito rígida, né? Eu colocava palhas novas. Guardar roupas, roupinhas, malas, alguns utensílios já mais modernos. esses, né? É. É verdade. Aqui, nesse local, nós temos para objetos históricos do município de Arroio 30, alguns utensílios e objetos que as famílias doaram, fotografias históricas e também aqui as maquetes dos prédios da prefeitura que tivemos até hoje, o primeiro hospital, a casa mais antiga da atualidade que é a casa onde eu nasci, onde eu nasci, não embora. Claro que ela passou por algumas reformas, já não é mais... O moinho que foi destruído por incêndio e as quatro primeiras igrejas. Sempre a igreja católica, desde o início, foi a que predominou, né? Então, tivemos quatro igrejas e a quinta, aquela que está atualmente, não temos aqui. E daí, temos também algumas maquetes da cidade de São Paulo de Piave. Várias obras públicas e privadas de São Paulo de Piave, que é a nossa cidade gêmea na Itália. Arroio 30 tem gemelagio, que significa cidades gêmeas, Arroio 30 e São Paulo de Piave. Na província de Treviso, a região do Vêneto da Itália. Porque muitas famílias daqui são originárias lá daquela cidade. Então, temos aí algumas maquetes. Beleza, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui seria a prefeitura antiga. Primeiro prédio da prefeitura, onde ela funcionou por um tempo. Até 78. Na segunda. A terceira. Até 2007. E a quarta, que está atualmente, a gente só tem, não temos a maquete, mas tem uma foto ali. Porque é a que nós temos atualmente. Beleza, olha aqui. E também essa aqui é a maquete daquela primeira casa, que é a mais velha das atuais existentes em Arroio 30, que eu falei que passou por várias reformas, mas o corpo principal dela hoje ainda mantém a... O moinho que foi destruído por incêndio e a fotografia ali aqui. Vamos lá. Não quer? Esse hoje veio um moinho de quatro andares. Olha só. Mas o porão embaixo, vamos dizer que são cinco andares. Olha só, gente, olha o detalhe. Porão um, dois, e mais lá em cima ainda tem mais um. Era muito imponente. Olha só, gente. Isso aqui. E as igrejas, a primeira, que foi construída já lá no início em 1926, e depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, não temos a maquete, porque é aquela que está ali. É aquela que está ali. Olha ali, olha o pessoal. Aqui. Olha aqui. Que objetos? Que objetos são esses aqui? Esses aqui são de pessoas que foram servir o exército, são objetos do exército. Da segunda guerra, é isso? Não, não. Que serviram a segunda guerra. aqui sim são outras armas, inclusive material bélico do exército também. E aqui algumas armas. Sim, deixa eu ver aqui. Olha só. Ah, deu neve aqui? Estou vendo aqui. no dia 25 de agosto de 1965, foi a maior nevasca já registrada na história da V30. que show, hein? Olha só, você veja bem. Está ali a mãe, o pai, né? Um no colo, três, quatro, cinco. Não, provavelmente ali o avô e a avó, né? Uma coisa assim. É, o avô e a avó. Que show, hein? Aqui. Objetos estáticos do município. Uhum. Olha, parabéns para esse povo capricho, né? É o povo, em geral, assim, muito caprichoso. É, para manter isso aqui, claro que foi a prefeitura que fez, tem uma pessoa que normalmente aqui atende, né? Tem que fazer a manutenção, mas muitas famílias que doaram os objetos, né? Que nós temos... Praticamente todas as famílias, né? Tem... Nem todas. Nem todas, mas muitas doaram algum objeto. Porque nós temos, assim, algumas pessoas que têm uma mentalidade um pouco retrógrada. Ah, eu não vou doar esse objeto porque era da minha nona e vou deixar aqui. Deixa lá numa gaveta onde ninguém nunca viu e ninguém vai ver e vai ficar lá, vai perder a sua história, a sua essência de desistir. Traz aqui para o museu, aqui a gente vai expor, vai colocar uma etiqueta de identificação. Ele pode ser doado como pode ser colocado como dato empréstimo, simplesmente deixado por um período, depois a gente faz um termo onde esse objeto pode ser depois devolvido. então fica lá, como eu disse, numa gaveta, perdeu a sua história, a essência de ainda existir aquele objeto. Traz aqui, as pessoas vão poder ver. Beleza. Fica o convite para vocês todos que estão assistindo, visitem Arroio 30, além da Casa da Cultura, nós temos inúmeros locais hoje para serem visitados, né? Nós temos nossos restaurantes, hotéis, outros lugares para visitar. E para você que é de Arroio 30, que está nos assistindo, que tem algum objeto antigo, traga aqui para a Casa da Cultura. Teremos o maior prazer em catalogar e colocar aqui a exposição para que demais pessoas possam ver a nossa história e a sua história. Nossa, que show de bola. Qual é um conselho que o senhor deixa para as pessoas que estão assistindo a isso? É, assim, com relação a Arroio 30, visitem, vale a pena, né? Nós temos muito para mostrar. E como conselho, preservar a história dos antepassados. sem uma história você não consegue viver o presente e não consegue projetar o futuro. Preservem a história dos antepassados. Beleza. Oi, eu quero agradecer você, Claudio. Nossa, show de bola. Foi uma aula aqui de história. Eu quero agradecer você por deixar nós filmar, por trazer nós aqui, ó. Tá ali o Irineu que trouxe nós. Trouxe nós aqui. Nossa, é uma satisfação, assim, mostrar a história dessas famílias, desses lugares aí. Nossa, é uma alegria poder compartilhar. A minha história é muito parecida com a do Irineu porque nós somos primos, né? Beleza, obrigado. Agradeço, viu? E eu vou terminar lá embaixo. Eu vou... Eu não mostrei as pipas lá embaixo. Ah, não mostrei as pipas? Ó o pessoal do canal. Eu vou terminar aqui na frente. Olha só. Sendo por aqui. Aqui, né? Olha só. Pessoal do canal, estamos aqui, ó, em Arroio 30. Aqui é meio oeste catarinense, né? Isso. É. Meio oeste catarinense. Gente, eu recomendo que você venha conhecer aqui essa casa da cultura aqui, em Arroio 30, que tem muita coisa legal aqui. Show de bola. Pessoal do canal, deixa o like pra nós aí. Compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo e assim. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço pra vocês aí. Obrigado. Até mais.